Olha o barulhinho da cama Olha o barulhinho Olha o barulhinho Olha o barulhinho Tenho cara que fode muito, ai caralho que delícia Imagino o Rogerinho me empurrando Soca, soca, que delícia, soca tudo na menina De qualquer jeito tu bota, vou maltrata, tô piru É só botar, tá botar, tá botar, tá botar, tá botar Meu Deus É só botar, tá concentrado, arrebentando o Mano Ah, visualiza vai, RG da reta, tá a cara do sucesso 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 RG da reta